Olha aí, meu povo, eu disse que o bichinho tava demorando, não foi? Aí só foi fazer o laudo, o Declan, que o nosso amigo Boris, aquele amarrado, não queria fazer, veio o Eugênio. Lá de João Pessoa e tá levando o carro. Aí ele já senteu o anjozinho no painel, que o bichinho tava parado. A gente veio com a melhor que tá tendo, uma linha alta, pra zerar tudo, ver se tem algum problema pro carro sair pilé. E burocracia, pra sair esse carro. É, tudo perfeito. Tu recomenda, HCLK, por favor? Com certeza, com certeza. Show, meu Deus. Obrigado, bate o Deus. Valeu, você, gente. Obrigadão. E quem vai, eu não vou postar logo não, porque vai ser de presente. Se eu postar e o povo ver lá, vai acabar a surpresa. Você vai ficar do lado do Espírito. É isso, um abraço. Amém.